Música Fica na voz, esse mar de amor, na burrátia azul E quando a noite vai se agonizando, no garão da morada Hoje em decante, o rato da noturna, se tornou a dor E a dama da noite, que estava comigo Também foi embora, fechou-se as portas, só se voou Quero ouvir vocês cantar Vem áudio assim, saírem de jeito, silêncio e humor Para os outros, para a gente que era que estou Sem a voz da vida, só na sur Eu peguei demais, e não consigo me lembrar sequer Qualquer um nome da minha mulher A folga doi, que era o ar de azul A casa noturna, se mantém à noite, em clima de festa De longe se houve, vários instrumentos, de cordas e metais Poemios bebendo, cantando e dançando, ao som da ua expressa O som é evidente, que lhe deu o nome de som do cristal A casa noturna, boate falada, lugar de favor Com as portas abertas, durante a noite, quem que até quiser Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma rama Ela não quis mais, devia me chamar Devia me chamar, porque se tratava, da minha mulher Ela se cançou, e dormi sozinha, esperando por mim E nesta noite, rezou meu navio Ela se cançou, e não te deixou Ela não quis mais, devia me chamar, de mulher morrada Se na verdade, não adiantou nada Ser mulher de liga, conforme ela era Eu não decidiu, abandonar o papel de escolha Para viver entre as mariposas E fazem conto naquele local Ai, minha vida, muito mais que nós, que agora continua Transforma a esposa em mulher da lua A maior dama do sol de cristal A maior dama do sol de cristal